Então, essa ação vai acontecer no dia 6 de junho, próxima quinta-feira, em todo o Brasil, em mais de 100 municípios. Na nossa cidade, nós realizaremos a mega triagem na escola Atila de Almeida Miranda, lá no antigo Cina, Vila Rica, onde vamos examinar jovens e adolescentes de 11 a 17 anos que necessitam de um tratamento odontológico. Esta triagem visa selecionar os mais carentes, aqueles que estão próximos do primeiro emprego, com dor de dente e que necessitam de ter saúde bucal para ingressar no mercado de trabalho. Serão quantos atendidos pelo programa aqui em Cachoeira? Nós acreditamos que amanhã examinaremos mais de 100 alunos daquela escola. Aí, este exame vai para a Turma do Bem em São Paulo, onde eles serão selecionados. Os meninos, os jovens selecionados, vão receber uma correspondência na residência deles, dizendo o nome e o telefone do dentista que eles vão marcar a consulta. Nós, voluntários, atendemos todos esses jovens e adolescentes gratuitamente, até completarem 18 anos, em nossos próprios consultórios. O projeto Dentista do Bem é o maior projeto voluntariado do mundo na odontologia. Há quanto tempo existe isso? O projeto existe há mais de 20 anos. Em Cachoeira, nós começamos em 2011 e hoje temos mais de 95 dentistas voluntários na nossa cidade de todas as especialidades. Restaurações, canal, aparelho, tudo o que o jovem precisar, ele vai ter pelo colega voluntário. Então, só para frisar, vamos falar novamente como é que vai ser essa triagem, aonde vai ser, a partir de que horas. Então, amanhã, quinta-feira, 6 de junho, na escola Atila de Almeida Miranda, na Vila Rica, no bairro Vila Rica, a partir das 8 horas da manhã.